Música Fala galera Paranista, beleza? TV Vaz na Vila no ar para apresentar mais um quadro Conhecendo o Adversário Hoje diretamente da sorveteria Quebra-Gelo E com dois convidados especiais O Marco E aí galera, beleza? E o nosso amigo Leonardo Fala galera, que ficou lento? Beleza? Vamos falar um pouquinho mais do Paraná e Inter aí Então, vem com a gente Música Na gravação de hoje teremos dois convidados especiais Para conversar um pouquinho mais o jogo de hoje, né? Vamos fazer um pré-jogo mais alongado hoje E já vou começar programando para o Leonardo Leonardo Como que estão os confrontos do Paraná e Inter? Bom, a gente tem a vantagem sobre o time gaúcho São 34 jogos São 14 vitórias do Paraná Clube 8 empates e 12 derrotas Então, vamos tentar nessa terça-feira aí Manter essa nossa vantagem sobre o time gaúcho E com mais uma vitória do tripulador É, eu lembro de um jogo em 2003 Que o Paraná tinha um quarteto mágico Igual o de hoje, né? Que temos o Feijão, João Pedro, Renatinho e o Alemão E naquele ano nós tínhamos Marquinhos, Reinaldo, Caio e Fernandinho E ganhamos do Internacional por 3 a 0 O jogo foi no Couto Pereira Outra coincidência, não foi na nossa vila E você lembra de algum jogo? Eu lembro do Paraná em 2006 Último jogo do campeonato Se não me engano foi em 2006 Foi Paraná e Inter na vila Uma chuva torrencial O time teve até que voltar pro vestiário E foi 1 a 0 gol do Leonardo de pênalti E acho que a torcida vai lembrar daquele assalto A mão armada que o Tardelli fez Marcando aqueles pênaltis Enfim, que a gente tava com a nossa classificação na mão E fomos assaltados Mas espero que terça-feira isso mude Com a habilidade de 40 mil pessoas no cangote deles E uma vitória nossa E aí Marco, conseguiu já garantir o ingresso aí Teu e da família toda, hein? Olha, eu te falar Tivemos que dar uma boa corrida, hein, parceiro Porque não foi fácil, hein? Mas estamos tudo no jogo, né? Vamos tudo pro jogo aí Exatamente, né? A diretoria lançou os ingressos Dois dias Esgotou tudo A torcida faianista promete lotar o jogo Primeiro jogo, o Paraná empatou com o Inter 0 a 0 Um jogo truncado Com poucas chances de gol A equipe do Inter Não um pouco Atacou a equipe do Paraná E o Paraná teve um gol anulado, né? Teve uma jogada polêmica Que foi pênalti, não foi Aí o juiz anulou o gol O que você pode falar mais um pouquinho Do primeiro jogo, Renan? Olha, eu acho que o primeiro jogo Foi em momentos distintos Para as duas equipes, né? Tanto o Inter quanto o Paraná Não vinham jogando o que jogam hoje Então foi um jogo bastante atípico Lembra da torcida do Inter Xingando bastante o time Vaiando O que é o jogo contrário O Inter disparado em primeira colocação E a gente vem vindo aí De cinco vitórias seguidas Apesar desse tropeço Com o do Figueirense Mas jogando muito bem Então são momentos distintos E tiveram um jogo bastante igual Na terça-feira É, o Leonardo bem lembrou aí Só para você ter uma ideia Segundo turno O Inter tem a melhor campanha Segundo turno O Paraná tem a segunda melhor campanha No campeonato geral A equipe do Inter Tem o melhor ataque da competição O Paraná Tá com a terceira melhor ataque O Inter tem o segundo melhor defesa O Paraná tem a terceira melhor defesa E o Paraná é o melhor mandante Da Série B E o Inter é o melhor visitante O que você pode esperar desse jogo aí, Maicon? Olha, vai ser um jogo muito difícil Mas eu tenho fé no nosso tricolor aí A fase tá boa E eu acho que não Que não vai ter pro Inter não Acho que dessa vez aqui A gente vai aumentar a nossa vantagem Com 1x0, 2x1 É um jogo bem puxado Mas acho que dá nóis ainda, hein? Tô convicto É, e o Paraná talvez conte com o desfalque Do volante Leandro Villela Que saiu sentindo a coxa, né, Leonardo? O que você acha que seria melhor Na sua opinião pra substituir? É, como é um jogo muito Acho que bastante pegado Vai ser como o time do Inter Um time que sobe muito o ataque Com jogadores técnicos Precisa de um jogador que marque bastante Então eu acho que seria bom A entrada do Johnny Como primeiro volante Marcando muito Principalmente a subida do Camilo Potker, enfim E deixando o Gabriel Dias um pouco mais liberado Pra sair pro jogo E encarregando os dois meias De armar o jogo E, claro, o Inter Com o Camilo Com os jogadores Sobem muito também pelas laterais Então tem que ter bastante atenção Do Igor Do Cristóvão Porque o time do Inter Joga muito os laterais E muito bola aérea Claro, eu confio na zaga do Paraná O Maidano, o Brock Estão jogando muito bem Então eu acho que vai ser Um jogo difícil pra nossa zaga Um teste de fogo Pra falar bem a verdade Mas a gente conseguindo uma vitória Ou jogando bem Vendo isso, o empate Claro, eu acredito na vitória Mas até vindo o empate Com o time jogando bem Tem tudo pra manter Esse ritmo Que a gente tá vindo Pra alcançar o acesso Boa, e você acha que O Johnny mesmo No lugar do Vilela Agora, cara Seu possível desfalque? É, eu acho que é uma boa Uma boa opção ali, né Eu acho que vai ser Um, realmente um jogo puxado Então precisa ter alguém Que esteja marcando bem ali Que faça uma função legal Eu acho que ia ser Uma boa opção mesmo É, e agora A última dúvida Ali no ataque, né O Feijão O Feijão e o Robson O Robson voltando Suspensão Continua no banco E entra no segundo tempo Ou já começar Com o Robson titular? Eu acho o Feijão Até pra um jogo Como o Inter também Vai vir pra cima da gente É um jogo muito de contra-ataque E na minha visão O Feijão ainda é um jogador Melhor no mano a mano Sabe, o Robson Ele tá sendo um pouco Individualista nos últimos jogos Assim, apesar dele Fazendo gol Enfim, contra o Náutico Ele ainda é jogador Me parece um pouco Muito individualista Já o Feijão Já joga um pouco mais Pra equipe E ele é melhor no 1x1 No mano a mano De repente numa bola Escapar no contra-ataque Até com uma zaga Um pouco mais lenta Que a do Inter Ele pode se dar melhor E aí, Robson ou Feijão, Michael? Feijão também, né? O Robson Eu acho ele A questão assim Que ele procura Ele é um cara que vai de atrás Marca bem Tudo Mas falta um pouco Ali pra ele ainda Acho que o Feijão Em questão de habilidade Em questão de noção de jogo Ainda sou mais ele também É verdade Minha opinião também é a mesma O Robson Um grande jogador Eu acho que essa temporada Ele tá Um pouquinho pior Do que foi na temporada passada Mas ele também Já melhorou bastante Desde o começo do ano E eu acho que Começar no banco ali Entrando na segunda etapa Pra dar um Um gás maior pra equipe Agora chegou a hora Dos palpites do jogo E a sorveteria Quebra-gelo Vai estar Sorteando Um pote de sorvete De um litro Da sua preferência E Meio cartão fidelidade Pra você vir Adquirir aqui na loja Basta você comentar aí O palpite do jogo E curtir a página Do quebra-gelo Então vamos com tudo né Leonardo Qual que é o palpite do jogo? Olha como eu disse Jogo complicado Jogo difícil É O melhor ataque Eu acho que A nossa defesa em casa É difícil a gente tomar gol Mas eu confio Num jogo de Ir de volta Digamos de Ataque contra ataque Eu confio num 2x1 Paraná Então É Eu vou junto Eu já tinha falado Meu palpite agora há pouco né Então eu acredito também No 2x1 Vou chutar no 2x1 Eu vou junto com ele ali E Coloco um gol Do Maidana de cabeça E você Bernardo Qual o palpite do jogo? Ah uns 3x0 né Isso aí A confiança né O meu palpite Eu vou mais modesto Eu acho que vou no 1x0 Paraná Gol do Igor Após uma cobrança Canteia A bola vai sobrar Ele vai meter um Um chutaço no ângulo Valeu galera Então é isso aí Deixa o seu palpite aí Marca a página Quebra-gelo E vamos participar do bolão Pra ganhar um sorvete Valeu galera Partiu a arena Adiós Tchau 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 Tchau